Tem uma boa notícia para os músicos texipanos que se apresentaram no Forró Caju deste ano. Eles passaram desde o Forró Caju até hoje, cobrando da Prefeitura de Aracaju alguma solução. A Prefeitura iniciou o pagamento dos cachês. A repórter Valéria Santana conversou com o secretário da Comunicação, Luciano Corrêa, que vai trazer mais informações. Vamos ver. Seis meses depois da realização do Forró Caju 2018, artistas, empresas e também prestadores de serviços começam a receber o pagamento. O secretário de Comunicação da Prefeitura de Aracaju vai trazer para a gente agora todas as informações, o Luciano Corrêa. Seja muito bem-vindo, Luciano. Por que essa demora seis meses depois e a primeira parcela ainda? Diferente dos outros anos, o Forró Caju deste ano foi feito através de um convênio com o Ministério da Cultura. Uma experiência que resultou nisso aí, nesse atraso, não foi por problema da Prefeitura. A gente respondeu a todas as questões levantadas pelo Ministério ao longo do processo, que são as chamadas diligências. Não ficamos com nenhuma diligência aberta aqui. No entanto, o Ministério tem as suas formas de trabalhar. Foi demorado, mas enfim, são critérios deles que inclusive nem nos cabe julgar à Prefeitura. A gente coube apresentar um plano de trabalho, um plano que foi correto do começo ao fim. A festa foi executada com acerto e com sucesso de público, enfim, de crítica, tudo. Apenas o Ministério que demorou-se na análise dos papéis, dos documentos, até chegar nesse desfecho agora. Mas com esse pagamento a gente começa a pôr um ponto final na execução do convênio. Quantas prestações e qual a ordem para fazer esse pagamento? Bom, o Ministério também tem o seu critério de pagamento. Uma vez resolvidas todas as questões burocráticas, eles liberaram agora, ontem, a primeira parcela que corresponde ao serviço de estrutura, de cenário, cenografia, na região dos mercados, ali no palco Luiz Gonzaga. Nós pagamos e fizemos imediatamente a prestação de contas junto ao sistema de convênios do Ministério da Cultura, o SICONVE. Para quê? Para que a gente se torne apto, o município esteja apto para receber a segunda parcela, que é imediato também o pagamento, que corresponde agora ao pagamento dos cachês dos artistas e bandas, principalmente os que tocaram nos forrós nos 16 bairros da cidade. Qual a previsão para o encerramento desse pagamento ainda esse ano? Essa também é uma decisão do Ministério, mas a gente, pela conversação que a gente vem mantendo com o Ministério da Cultura, na próxima semana a gente já deve ter o envio da segunda parcela. Luciano, você fala sempre de que o Ministério da Cultura é quem faz a determinação desses pagamentos, mas quando o prefeito Edivaldo Nogueira fez o anúncio do Forró Cajú, ele já disse que o dinheiro estava na conta. Por quê? O que tem de errado aí nessa história? Ok, olha, isso foi uma... o prefeito colocou as coisas no entendimento dele, ele não foi preciso ao explicar que, na verdade, o fato de ser um evento o Forró Cajú ser por convênio com o Ministério da Cultura, nós teríamos a garantia de recursos assegurados. Foi isso que ele quis dizer que foi entendido como sendo o recurso em caixa. Não, não. O recurso em caixa nunca foi, inclusive porque esse processo, todo o trâmite do Forró Cajú, ele é público, é transparente. Qualquer cidadão que tiver dúvida, podia ir lá consultar o SICONVE e ver que os recursos, de fato, só foram liberados anteontem. Luciano, muito obrigada por todas as suas informações. Então, está aí, já começam a ser pagos os valores de quem se apresentou no Forró Cajú e também de empresas e prestadores de serviço. Voltamos ao estúdio. Finalmente, ainda bem, os músicos que passaram aí o semestre todo depois do São João, cobrando, cobrando. Então, está começando agora uma boa notícia para os músicos sergibanos.